E aí, pessoal, tudo certo? Carlos Cine por aqui com mais um vídeo falando sobre o Nintendo Switch, esse console maravilhoso que eu tenho aqui agora, turbinado pela LR Games, que eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês provavelmente lembram que a Nixie sempre foi muito presente aqui no canal, mas eles tinham parado de vender controles aqui para o Brasil por causa das taxas, da questão da remessa conforme. Só que a Nixie está de volta, pessoal. Quis fazer esse vídeo aqui especificamente para mostrar para vocês o último modelo deles, o Hyperion Pro, mas também para dizer que a Nixie está de volta vendendo diretamente da loja oficial na Shopee. Então, eles vendem para o Brasil, enviam para o Brasil, mas não estão no Brasil. Então, é claro, a gente ainda tem que se preocupar um pouquinho de talvez ter que pagar uma taxa, alguma coisa, mas eles estão enviando diretamente para o Brasil os seus controles Nixie. Inclusive, não apenas o Hyperion Pro, mas também o famoso controle aquele que parece o do GameCube, que todo mundo adora, o tipo WaveBurge aquele. Mas hoje nós vamos dar uma olhadinha no Hyperion Pro. Esse vídeo é um oferecimento da loja KeysOff, onde você pode adquirir chaves de ativação do tipo OEM para o Windows 10 e 11 e também para produtos da família Office. A partir de R$ 40, você pode eliminar os cracks ou aquelas mensagens chatas do seu sistema. É só acessar os links e usar os cupons exclusivos aqui do canal, que você encontra aí na descrição e no comentário fixo. E os preços estão super compatíveis com a realidade, pessoal. Não é preços abusivos, que nem a gente estava encontrando alguns controles da Nixie no AliExpress, por exemplo. Então, como é a loja oficial da Nixie na Shopee, os preços estão muito mais acessíveis. Eu estou mostrando aí na tela para vocês um unboxing que eu fiz desse belíssimo controle do Nixie Hyperion Pro. Lembrando, pessoal, é o tipo de controle que a gente já está acostumado da Nixie e de outras marcas parecidas. Então, são controles que realmente são muito parecidos entre eles e tem algumas pequenas diferenças. O que dá para a gente falar tranquilamente é que o Nixie Hyperion Pro tem um grande diferencial, uma coisa muito importante, além da qualidade que a gente já está acostumado na Nixie, de serem Hall Effect os direcionais analógicos. Isso é super importante, porque principalmente o Nintendo Switch sofre muito de problemas de drift. E com o Hall Effect nos joysticks a gente não tem tanto risco de drift. Aliás, tem pouquíssimo, quase zero. Pode acontecer, mas é muito raro, pessoal. Então, realmente a gente tem muito mais qualidade. Aliás, eu não sei por que as grandes marcas, os grandes consoles, incluindo o Nintendo Switch, a Nintendo, não usam Hall Effect nos seus controles. Não tem explicação, porque é uma tecnologia que veio para ficar muito melhor, mas muito melhor mesmo. E aqui, no Hyperion Pro, a gente tem os joysticks com Hall Effect. Eles são magnéticos, então não tem risco do drift. Eu comentei por cima, pessoal, mas é super importante eu dizer para vocês, o ICMS a gente paga na hora da compra lá na loja da Shopee, viu, pessoal? Então, você não precisa se preocupar aí se ele ficar abaixo de 50 dólares, que é o caso do Hyperion Pro, né? Então, você paga só o ICMS. Você pode usar os cupons da Shopee, que também tem muito cupom. A Shopee está sempre cheia de cupom. E também você pode usar as suas queridas moedinhas para o controle sair um pouquinho mais barato. Ele funciona incrivelmente bem, como a gente já está acostumado com os controles da Nixie. Então, eu não vou, mais uma vez, não vou entrar em muitos detalhes. Realmente, o que mais importa nesse vídeo aqui, que eu acho que é a informação mais importante, é dizer que essa versão Pro aqui vem com os joysticks Hall Effect. Isso é super importante. Mas também tem alguns detalhes de design que eu achei muito legais. A gente tem as luzinhas, como a gente já conhecia antes, né? E tem a luzinha no fundo do botão, pessoal, que deixa realmente muito bonito o controle, cara. Então, é assim, a gente só consegue ver lá no fundo do botão. Talvez no vídeo não dê para ver tão bem, mas tem o A, o X e o Y aqui lá no fundinho. Então, fica uma luzinha super bonita. Realmente, o design é um ponto forte. Sobra espaço aqui atrás, né? Essa base não é muito firme também, né? O pessoal comenta muito sobre isso. Eu não uso na base, né? O pessoal, eu uso ou no controle, ou eles soltos, aliás, ou direto no meu Nintendo Switch. Geralmente, eu uso no Nintendo Switch, justamente, porque eu gosto desses controles para o grip, né? Quando eu vou usar na televisão, geralmente, eu uso outro tipo de controle Bluetooth. Mas você pode usar esse aqui também, assim, na base. Ele fica com um controle bem grandão, né? Como vocês estão vendo. E eu fico um pouquinho solto aqui, ó. Temos as luzinhas. Cadê as luzinhas? Como é que a gente faz as luzinhas? Que agora nem me lembra mais. Ah, dá para aumentar e diminuir a intensidade da luzinha. Ó. E dá para a gente trocar as cores, ó. Temos o arco-íris aqui, temos o laranjinha, o amarelo, o azul, o verdinho. Vou deixar no verdinho. Olha só. E dá para trocar, alternar entre eles, né? O D-Pad é super bom também, né? Temos um D-Pad que parece de cliques. Não vou dizer que é de cliques, mas realmente parece. E ele é bem, bem gostoso de usar, esse D-Pad. Eu gosto bastante. Temos turbo, temos macros para os botões traseiros aqui atrás. Tudo que a gente já viu nos outros vídeos sobre o Hyperion, né? O outro vídeo sobre o Hyperion. Que eu vou deixar aí na descrição todos os vídeos que eu fiz sobre a Nixie, né? Mas não dá para negar, pessoal. O destaque são os analógicos macios. São uma manteiga esses direcionais analógicos, pessoal. Só uma coisa que eu tenho que reclamar, né? Eu não gostei do grip desse direcional, porque ele é assim, ó. Ele é côncavo, né? Ele tem essa entradinha assim. Então, o dedo... E é muito liso. Ele é bem lisinho, ó. Então, eu senti que, às vezes, ele escorrega um pouquinho, né? Tudo bem ele ser côncavo. Acho que fica bacana também. Só que ele podia ser mais áspero para prender o dedo aqui no direcional. Detalhe, né? Detalhe que a gente... É só para ter alguma coisa para reclamar, realmente. Porque o controle é realmente maravilhoso. Super bom. E aqui atrás, áspero, né? Para ter um grip melhor. Aqui em cima são botões. Não são analógicos, né? Até porque o Nintendo Switch não tem aqui, né? Realmente, nem o Pro Controller, nem os Joy-Con originais são botões. Não são analógicos os dois botões de cima. E os botões são maravilhosos. Realmente é um controle muito, muito bom. Eu vou botar aqui direto no Nintendo Switch. A gente pode usar também assim, né? Estou abrindo aqui o Mario Kart 8, né? Que é o jogo clássico que eu sempre uso para mostrar que a gente tem aqui o sensor de movimento, né? A gente tem um acelerômetro nos controles perfeitamente igual aos Joy-Con originais, né? E a gente pode jogar... Opa, está desgotado. É, não está funcionando. Espera aí. Agora sim. O giroscópio agora está ligado, ó. E aí a gente pode usar o giroscópio aqui do Nixie também para usar sem precisar usar o direcional, né? A gente pode jogar o Mario Kart direto no giroscópio, olha só. Fica até melhor se colocar ali a base, né? Aí fica mais parecidinho com a direção. Estou com eles soltos aqui. Mas vai funcionar igual, ó. Então você pode fazer uma mira aí para jogar o Zelda, né? E outros jogos que usam o giroscópio vai funcionar. E está aí, ó. Funcionando super bem. Claro que você não precisa usar, né? O giroscópio você pode usar o direcional analógico, que é maravilhoso, por sinal. Isso aqui, para mim, é o mais importante nesse tipo de controle, né? É poder usar com um grip muito melhor, pessoal. A pegada de um controle como esse da Nixie aqui é muito melhor, pessoal. Fica aqui firme no console e a gente tem um grip muito melhor, uma pegada muito melhor. Que a gente sabe, né? Que joga no Nintendo Switch sabe como é difícil de jogar esse videogame aqui com os Joy-Con originais aqui, né? Porque realmente a pegada não é boa. Não é boa. E aqui a gente tem um D-Pad muito melhor e temos um grip muito melhor também, uma pegada muito melhor para usar no nosso Nintendo Switch. Então, se você quiser mais detalhes sobre o controle, sobre a marca e tudo mais, Eu vou deixar os links aí na descrição sobre a Nixie. Mas é claro, né? Super importante dizer, o grande diferencial dessa versão Pro é que tem os analógicos com Hall Effect. São magnéticos, então você não vai ter problemas de drift. E o mais legal também, né? Eles estão agora na Shopee com loja oficial. Então fica muito mais seguro. Você paga o ICMS ali na hora da compra. Se for abaixo de 50 dólares, você não precisa se preocupar com mais nada. Recebe na sua casa, direto e desentrega no Brasil. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui comigo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.